O IFRJ está muito honrado no nosso programa de extensão cultural de formação de plateia, o programa da Proventura de Extensão, receber essa honraria do Plano Melônia de Estudas e da Alerje. Gostaria de agradecer muito a Comissão de Cultura da Alerje por essa honra, por reconhecer esse trabalho, feito já há quase uma década na instituição, e nesse momento a gente conseguiu, nos últimos anos, potencializar o programa, aumentar o número de ofertas de ingressos, criar um regulamento que oficializa a extensão cultural como uma política institucional do IFRJ, e expandiu também o escopo, onde a gente consegue trabalhar com sorteios de ingressos para os estudantes, para os servidores, para os funcionários terceirizados, para a comunidade externa. Então, é um motivo de muita alegria a gente conseguir, por meio da extensão, oportunizar as pessoas a acessarem os equipamentos culturais. E no contexto mais recente da pandemia, nós conseguimos também manter a extensão cultural ativa, em contato com a Secretaria de Cultura e com as produtoras, recebendo ofertas de ingressos, de espetaculos online, o que também oportunizou a nossa comunidade a continuar acessando ações de cultura pelo meio remoto, que era o que se podia fazer durante a pandemia. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer muito à Comissão de Cultura da Alerje por essa honraria maravilhosa que a gente está muito feliz em receber. O Programa de Extensão Cultural, ele começou de uma iniciativa quando a gente percebeu, em 2011, que as atividades de extensão, elas, por ter, na sua grande maioria, atividades culturais, a gente começou a perceber que a nossa comunidade acadêmica de estudantes e de servidores ia um pouco ao teatro, ao cinema. Então, a gente começou a pensar na possibilidade de criar um programa que fomentasse a ida a esses espaços culturais. Então, para isso, a gente criou, em 2011, o Programa de Extensão Cultural, dentro da Pró-Reitoria de Extensão, e ele fez diversas ações e, com muito orgulho, hoje, ele comemora dez anos de existência e tem um papel importantíssimo na fomentação, na criação de plateia, no estímulo à participação em atividades culturais da nossa comunidade acadêmica. A gente fica muito feliz que a Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro reconheça, através desse diploma, de grande reconhecimento na área cultural, reconhece esse programa como uma iniciativa importante de fomentação da cultura aqui no Estado do Rio de Janeiro. É o segundo momento que a gente, o Instituto Federal do Rio de Janeiro, é premiado, ganha um diploma, primeiro foi o nosso curso de produção cultural e, agora, o Programa de Extensão Cultural, ou seja, o reconhecimento do trabalho envolvido por nossos seguidores e que atinge diretamente a sociedade. Areci, Amém? Amém, Amém. Amém! Ambos Música do